Os olhos de Bruna lacrimejaram. Não, na verdade, a garota começou a chorar incontrolavelmente. Saiu correndo o mais rápido que pôde, pegou o seu telefone e solicitou um carro em direção à sua casa. Tudo o que queria naquele instante era gritar com a sua mãe e questioná-la. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Bruna adorava água, mar, peixes e tudo o que era aquático. Não é à toa que a menina tinha um aquário enorme em seu quarto, que convenceu a mãe a dá-lo de presente em seu aniversário de 15 anos. Os seus maiores sonhos estavam relacionados ao mar e à água, como passear de submarino, passear em um cruzeiro, nadar com os golfinhos e assim por diante. Quem não gostava muito da ideia de ela fazer tais passeios era o seu pai, pois tinha muito medo de que a filha ficasse em perigo. Hugo era o nome de seu pai e ele odiava o alto mar e principalmente o fundo do mar. Tinha medo da ideia de haver criaturas misteriosas nunca vistas por olhos humanos. Era justamente por isso que o homem não gostava que a filha fosse passear de submarino. Ao invés disso, por diversas vezes o homem ofereceu à filha uma viagem de helicóptero e até mesmo salto com paraquedas. Porém, a menina negou. Não gostava de aves e nem de altura. Preferia as profundezas do mar. O maior obstáculo para a menina realizar o seu sonho aquático era o seu pai. Entretanto, algumas vezes ele precisava viajar a trabalho e ficava algumas semanas fora. Na casa, restava a mãe da garota, Débora. Quando tinha 16 anos de idade, a menina teve que passar por um dos eventos mais traumatizantes de sua vida. Bruna tinha uma doença muito séria. Estava correndo risco de vida. O seu cabelo era enorme. Chegava na cintura. A jovem adorava ele. Não era à toa que Bruna era popular com os garotos. No entanto, por causa da doença, teve que raspar o seu cabelo. Nesse dia, a jovem chorou como nunca tinha chorado antes. Era como se estivessem arrancando um pedaço de sua pele. Após raspar a cabeça, precisou seguir com a sua vida, inclusive na escola. Porém, ela já não era mais vista como antes. Virou até motivo de piada para alguns alunos. Por conta de todos esses acontecimentos, no fim do ensino médio, Bruna ficou insegura com seus relacionamentos. Desde aquele dia, a menina mal se permitiu sentir-se atraída por alguém. Quando tinha 18 anos, o seu cabelo ainda não estava nem perto de ser o que já havia sido anteriormente. Ainda estava em crescimento e ficava bem acima do ombro. Bruna continuava sendo uma moça atraente. Porém, devido aos traumas de quando tinha 16 anos, não conseguia mais sentir-se atraente. Tamanho foi o dano psicológico de Bruna, que ela precisou passar por acompanhamento com o psicólogo. Foi contra a sua vontade. A menina odiava sessões com a sua psicóloga. Não achava necessário, mesmo existindo uma clara necessidade. Algum tempo havia se passado desde que ela começou a fazer acompanhamento psicológico. E então, cansada de realizar tais sessões, a jovem deixou de ir sem que a sua mãe soubesse. Mais tarde, a mulher descobriu, mas não conseguiu fazer com que a filha voltasse. O seu pai estava em uma viagem de trabalho nessa época. Bruna decidiu que ia fazer o que sempre quis e nunca pôde porque não tinha permissão de seus pais. Por isso, Bruna contratou um professor de surf. Ela estava morando a alguns minutos da praia. Sua família havia se mudado há quase um ano. Ela não informou a sua mãe sobre a sua aula de surf. Suas aulas seriam na cidade ao lado. Por isso, a jovem saiu ainda de madrugada de casa e chegou na praia onde aconteceriam os treinos de surf bem cedo, antes das sete da manhã. Bruna sabia que estava cedo para sair de casa. Afinal, sua primeira aula seria apenas às nove da manhã. Mas queria sair de casa o quanto antes, de preferência, sem que a sua mãe a visse. Ao chegar lá, logicamente estava vazio por conta do horário. A jovem encontrou uma cabana de praia próxima de onde estava e tomou liberdade para se deitar em um dos banquinhos e descansar um pouco até o horário das aulas. A jovem acabou acordando com o barulho das conversas ao redor. Ela tinha perdido a noção do tempo. Achou que estava atrasada, mas ao olhar o seu relógio, viu que ainda era 8 e 16 da manhã. Bruna se levantou, olhou ao seu redor e estranhou, notando que tinha muitas pessoas à sua volta e não sabia o porquê. Eles também estavam carregando pranchas de surf. A jovem imaginou que seriam surfistas combinando de fazer algo. No entanto, alguns minutos depois, um jovem, que aparentava ter vinte e poucos anos de idade, chegou no local e em um brado perguntou se todos estavam prontos para começar as aulas de surf. Como resposta, ele recebeu o grito da galera que estava presente. Bruna ficou confusa. A menina achou que as suas aulas seriam particulares para que os ensinamentos fossem mais precisos, mas não aconteceu como ela esperava. Além disso, estranhou o fato de seu professor ser tão jovem. Queria que fosse alguém com mais experiência. A menina levou as mãos à cabeça. Pelo visto, aquela seria sua primeira e última aula de surf com o tal professor. Entretanto, mudou instantaneamente de opinião quando ele demonstrou que era capaz de fazer com uma prancha dentro da água. Rafael, professor de Bruna, era extremamente talentoso. Isso a empolgou e quis começar as aulas o quanto antes. Logo, as aulas em grupo começaram. Segundo Rafael, uma das coisas mais importantes para surfar era a calma, e esse foi o seu primeiro ensinamento. Enquanto ele dava as aulas, Bruna não conseguia tirar os olhos dele por algum motivo. Entretanto, não sabia manter o olhar firme quando seus olhos o encontravam. A mulher acabava desviando o olhar, e o motivo era sempre o mesmo, o seu trauma antigo por conta de seu cabelo. No fim da aula, enquanto Bruna estava indo embora, para sua surpresa, Rafael apareceu ao seu lado e começou a conversa com a jovem. Bruna se assustou e ficou um tanto nervosa, mas soube manter a conversa. Descobriu que o homem tinha apenas 26 anos, embora já imaginasse. Ficou impressionada, pois pela experiência que ele tinha em cima de uma prancha de surf, parecia que o jovem havia participado de inúmeros campeonatos durante toda a sua vida. Bruna não fez nenhum amigo enquanto estava nas aulas daquele dia. Ficou bastante introvertida. No entanto, Rafael parecia ser uma ótima companhia aos olhos de Bruna. Rafael acabou a convidando para participar de uma reunião amigável entre alunos e instrutores que iria ocorrer naquele mesmo dia durante a noite. Bruna ficou receosa em aceitar. Não gostava muito de ficar em público e ainda tinha o fato de ela ter que lidar com a sua mãe. No entanto, não quis parecer indelicada e tinha interesse em conhecer melhor Rafael. Sendo assim, ela aceitou o convite que lhe fora feito. Em casa, Bruna não procurou esconder os fatos de sua mãe. Revelou a Débora que estava fazendo aulas de surf, havia começado naquele dia e iria continuar. Como era esperado, a mãe ficou preocupada e pediu para que esquecesse essa ideia, pois o mar era muito perigoso. Todavia, Bruna deixou claro para a mãe que ela ia continuar, pois queria viver os seus maiores sonhos e não apenas almejá-los. Com certa dificuldade, Débora acabou aceitando. Afinal, a sua filha não era mais pequena. Não era como se pudesse impedi-la. No entanto, fez a filha prometer que tomaria cuidado. Mais tarde, Bruna se arrumou e foi até a reunião na qual havia sido convidada. Estava nervosa e insegura, pois se achava feia mesmo estando muito linda de cabelo curto. Tamanha era a sua insegurança que ela cogitou desistir de ir à reunião e dar uma desculpa no dia seguinte. Porém, Rafael fez questão de ligar para confirmar a sua presença. Bruna acabou ficando sem jeito para dizer que ia ficar em casa e decidiu ir. Quando chegou lá, todos a cumprimentaram após ela ser apresentada pelo instrutor Rafael. Ao que parecia, todos ali ou a maioria já se conheciam de outros lugares, já eram amigos. Todos a receberam bem e seguiram conversando em grupo. Em um determinado momento, um dos jovens que estava sentado na mesa passou a olhar fixamente para Bruna com um olhar de interesse. Bruna achou o homem atraente e não foi capaz de olhar para ele de volta. No entanto, por causa de sua insegurança, a jovem ficou passando a mão em seu cabelo o tempo todo, pois sua cabeça estava atrapalhada. E então ela se levantou e disse que ia ao banheiro com a intenção de se arrumar. Bruna estava nervosa. Quando chegou ao banheiro da praia, respirou fundo três vezes e em seguida se olhou no espelho e pediu calma a si mesma. A promessa que ela havia feito de que não tentaria se relacionar com nenhum homem até o seu cabelo crescer novamente estava prestes a se desfazer. Depois de algum tempo, ela saiu do banheiro, mas foi surpreendida com o jovem que estava olhando para ela anteriormente. Bruna se assustou, porém não disse nada. O garoto que estava em sua frente também não disse uma só palavra. Ao invés disso, o jovem caminhou até ela e a beijou sem dizer nada. Bruna se assustou, mas não se afastou disso. Ao invés disso, correspondeu ao seu beijo. Mas de longe, alguém assistiu toda aquela cena que ocorreu ali. Rafael viu os dois se beijando e Bruna acabou vendo o Rafael também. Porém, no exato momento em que ela olhou para o seu rosto, o jovem se afastou do local. Bruna acabou se assustando e parou de beijar o garoto que estava à sua frente. O seu nome era Renan e ele tinha 23 anos. Ambos haviam retornado à mesa em tempos diferentes apenas para disfarçar o fato de que estavam juntos. Bruna, por sua vez, ficou bastante constrangida, pois sabia que Rafael tinha visto os dois se beijando. A jovem se sentiu um pouco mal. Sabia que tinha a possibilidade de Rafael ter algum interesse nela. Bruna estava desconfortável. Sendo assim, disse que iria embora para a casa. Rafael se ofereceu para levá-la de volta, mas ela respondeu que não precisava, pois a sua casa ficava bem perto do ponto de ônibus. Em seguida, foi embora. Enquanto estava deitada em sua cama, o seu corpo tremia. Fazia tempo que ela não sentia aqueles sentimentos que invadiram seu coração. Mas eram sentimentos muito diferentes que a jovem sentiu. Por um lado, seu peito disparou e a sua pele ficou arrepiada pelo fato de ela ter saciado um desejo de sua carne, no caso do beijo. E por outro lado, o seu coração batia bem forte e vinha acompanhado de um sentimento de culpa? Bruna não sabia muito bem o que era. De qualquer maneira, ela adormeceu com esses dois sentimentos. No dia seguinte, enquanto os alunos treinavam para conseguir ficar de pé em cima da prancha, Renan se aproximou de Bruna na água em um determinado momento e começou a conversar com ela. Rafael estava no barco com os demais instrutores, assistindo a cena. Depois de um tempo, Bruna se afastou de Renan e voltou a treinar. Finalmente, a aula tinha chegado ao fim, e assim, Rafael convidou Bruna para ir tomar um sorvete e conversar um pouco. No entanto, foi surpreendido com a resposta de Bruna. A jovem disse que sentia muito, pois já tinha marcado de sair com Renan. Bruna se sentiu mal ao dar essa resposta. Rafael, por sua vez, apenas respondeu tudo bem. Em seguida, ele se despediu e saiu andando. Bruna estava se sentindo bem e confiante para entrar em um relacionamento sério. A sua insegurança, aos poucos, estava sumindo. Ela saiu com Renan. Entretanto, tudo o que o jovem queria era ficar beijando-a e a agarrando. Quando Bruna tentava fazer um comentário com ele, Renan ignorava ou era seco na maioria das vezes. Bruna não gostou disso, mas não reclamou. Apenas terminou o passeio. Renan já havia ido embora, e Bruna, antes de ir, voltou para a praia novamente para pegar alguns pertences que tinha deixado lá. Rafael ainda estava no local. Ele a cumprimentou e perguntou a ela como tinha sido o passeio com Renan. A mulher respondeu que havia sido ótimo, mas mentiu. E então, o homem perguntou se ela queria uma carona de volta para sua casa. Bruna hesitou, não queria dar nenhum trabalho. Sendo assim, disse que não precisava. Mas Rafael notou que, na verdade, a mulher estava envergonhada e insistiu já entrando em seu carro. Bruna, então, acabou aceitando a generosidade. No caminho, eles foram conversando a respeito de várias coisas. Bruna foi surpreendida por Rafael, pois havia assuntos que ela não conversava com ninguém porque as pessoas pareciam não se importar muito, inclusive Renan. Mas com Rafael, estava sendo diferente. Ele mesmo se interessou em fazer mais perguntas. Para Bruna, pareceu que a hora voou. O papo com Rafael estava tão bom que ela nem viu a hora passar. Quando chegou em casa, ambos se despediram e ele foi embora. No dia seguinte, quando Bruna chegou à praia novamente para dar início ao seu treino, notou algo estranho. As pessoas estavam reunidas em uma roda na ponta do mar, olhando para baixo. Era cedo e naquele ponto da praia geralmente ninguém ia, pois lá eram feitos vários tipos de treinamentos, como surf. Sendo assim, só tinha pessoas do curso. Bruna correu e se aproximou para checar o que ocorreu. Percebeu que várias pessoas estavam chorando e, ao olhar para baixo, viu um garoto deitado na areia da praia desacordado, com várias pessoas tentando socorrê-lo. Se tratava de um dos alunos do curso. Ele estava caído no chão desacordado. Mais tarde, a ambulância chegou, porém, infelizmente, o jovem não resistiu e acabou falecendo. Bruna soube que ele e seu amigo haviam chegado cedo, mas resolveu treinar o surf sozinho com a sua prancha. No entanto, acabou se desequilibrando e caiu na água. O seu amigo tentou ajudá-lo. Entretanto, quando conseguiu tirá-lo da água, já era tarde demais. Por conta do triste acontecimento, a aula daquele dia foi cancelada. Todos os alunos concordaram com a decisão, exceto Renan, que questionou. Ele demonstrou ser extremamente insensível com quem estava à sua volta. Chegou a discutir com um dos instrutores, dizendo não é justo eu perder um dia de aula só porque um aluno foi idiota. Quando ele terminou de dizer isso, o amigo do jovem que faleceu foi quem mais ficou irado. Ele tentou atacar Renan, mas foi impedido por outros alunos e Rafael, que o seguraram. Rafael ordenou que Renan se retirasse do local e assim foi. Bruna achou um absurdo a atitude de Renan. Sendo assim, resolveu tentar falar com ele, pois caso eles viessem a ser algo um do outro no futuro, ele precisava agir de maneira civilizada. Renan estava próximo ao banheiro da praia com alguns amigos, também alunos do curso. E então, Bruna se aproximou para tentar falar com ele, mas quando chegou perto, notou que o mesmo estava falando algo dela. A jovem se escondeu atrás da parede para ouvir. Ele disse, e eu namorar com aquela garota? Até parece. Só aceitei ficar com a Bruna porque a louca da mãe dela me ofereceu dinheiro para dar uma atenção. Depois que terminou de dizer isso, começou a rir juntamente de seus amigos. Os olhos de Bruna lacrimejaram. Não, na verdade, a garota começou a chorar incontrolavelmente. Saiu correndo mais rápido que pôde, pegou seu telefone e solicitou um carro em direção à sua casa. Tudo o que queria naquele instante era gritar com a sua mãe e questioná-la. Ela desceu do carro rapidamente e correu para sua casa. Bruna abriu a porta da sala com força e começou a gritar com a mãe imediatamente. Débora tomou um susto e levou a mão em seu coração, que ficou disparado. Bruna descobriu que assim que sua mãe ficou sabendo do curso na qual ela havia se matriculado, pesquisou a respeito dos alunos. Foi aí que ela conheceu Renan e ofereceu dinheiro ao garoto. Tudo o que ele tinha que fazer era demonstrar interesse nela. Débora disse que fez isso porque não queria ver a sua filha triste. Como ela havia parado de frequentar as terapias, a sua mãe ficou com medo de que sua depressão prevalecesse e de que os rapazes não se interessassem nela. Mas nenhum dos argumentos de Débora convenceu Bruna de que aquilo tinha sido para o bem dela. A jovem já não ia para o curso há alguns dias, só ficava em seu quarto. E então, em um determinado dia, Rafael foi visitá-la. Ele pediu a permissão de Débora e entrou na casa. O homem bateu na porta da jovem, porém não obteve nenhuma resposta, mesmo dizendo que era Rafael. Bruna achou que Rafael também tinha sido pago para falar com ela. Por isso, gritou do seu quarto. Você também foi pago para falar comigo, não é? Vai embora! Rafael insistiu e permaneceu lá durante horas. Mesmo sem obter a permissão de Bruna para entrar, ele continuou esperando. E então, finalmente ela abriu a porta. Já nem sabia que Rafael ainda estava lá, só tinha intenção de ir ao banheiro. Se assustou quando viu que Rafael ainda estava lá, mas o ignorou e foi ao banheiro. A jovem usou o banheiro, tomou banho, colocou roupa e saiu do banheiro. Mas se surpreendeu mais uma vez porque Rafael ainda estava lá. Ela perguntou a ele, você pretende dormir aqui? Em seguida, ela o convidou para entrar no quarto e conversar. Rafael disse que já tinha ficado sabendo de tudo e se adiantou ao dizer que ele nunca havia sido pago nem para dizer oi a ela. Por algum motivo, Bruna acreditava em Rafael. Mas a garota ainda não tinha entendido o motivo de ele estar sendo tão gentil e atencioso com ela. E assim, Rafael se abriu. Disse que havia gostado muito dela desde o instante em que a conheceu e que se chateou muito quando viu ela e Renan se beijando. Entretanto, não deixou de tratá-la bem, pois queria vê-la bem. Bruna pôde ver a honestidade através de seus olhos. Ficou extremamente alegre em saber que existia alguém que gostava dela de verdade. Sendo assim, ela correspondeu aos seus sentimentos. Afinal, talvez fossem os mesmos sentimentos que ela tinha. Essa foi a melhor decisão que Bruna tomou na vida. A jovem passou a ser feliz de verdade, perdoou a sua mãe e superou definitivamente os seus traumas do passado. Bruna estava feliz. O que você acha que levou Débora a tomar a decisão que ela tomou? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo. Se inscreva. Até o próximo vídeo.